Bem-vindo ao Vozes Extraordinárias. Curta o vídeo! Para trás, para trás, senão eu enfio isso nele, para o chão de Bruce, você não, abre a porta, sai da frente, fica deitado, já parei, já parei, tá legal, dá um tempo, pare a moto, dá um tempo, vai, anda, pare a moto, olha, não me interprete mal, mas você é um exterminador, não é? É de verdade mesmo, por dentro você é uma máquina, não é? Mas é vivo por fora. Meninas, conhecem John Connor? Não, não. Aí, conhece esse garoto? Sexo masculino, raça caucasiana, idade 10, registro de prisão, invasão, roubo e vandalismo. Mãe, saracona, pai natural desconhecido. Eu sei que isso dói, chame o John. Oi. É... Tom, não é? É... São amigos me visitando, eu pensei em... Oi. Levá-los lá em cima para mostrar o meu trabalho. Usamos duas chaves para abrir o cofre, precisam ser viradas ao mesmo tempo, a outra está no armário, na estação de segurança. Meu cartão devia acessá-lo. Não vai dar certo, Sarah, você não é um assassino. Abra a porta, abra a porta! Peguem ela, peguem ela! Pode aumentar a dosagem dela para 52 miligramas. Você quebrou meu braço! Que bom ver-te, Connor. Eu não sabia, caramba, que bom ver-te. Yolanda, tenho aquela visita, caramba. Traga-la pizza tequila. A famosa apareceu na televisão. Você, John, seu amigo grandalhão. Os tiros tão loucos te procurando, é? Conta aí, o que você fez dessa vez? Olá, Sarah, como estás? Tio bom, né? Estou ótimo, e você? Ok. Tudo bem? Meu amigo! Como vai? Como estás? Que grande estás e guapo! John? É, está tudo bem? Vocês estão bem? Claro, está tudo ótimo. Você está bem? É, eu estou legal. John, está tarde. Eu já estava começando a ficar preocupada. Se chegar logo, podemos jantar juntos. Eu fiz ensopado. John? Onde está? Por que essa droga de cachorro não para de latir? Ei! Para de latir! Porcaria de cachorro! O cachorro está latindo. Não falou para o John se livrar daquele viranota? Obrigado pelo seu acesso. Assista aos outros vídeos do canal.